Tipo de criança na escola Aluna nota 10 que senta na primeira fioleira Ah, essa sou eu Meu mascote Oi Maria Clara Oi madrinha O que você tá fazendo? Eu tô respondendo o livrão, quer responder comigo? Quero Tipo de criança na piscina Ai, meu dente tá doendo Já sei Nós precisamos ir No dentista Dentista? Madrinha, espera aí Vamos no dentista Eu tenho muito medo De dentista Pra onde ela foi, pessoal? Pra lá? Tá bom Madrinha, madrinha Aonde você está? Madrinha Ai, aqui Será onde ela tá? Aqui atrás de mim, pessoal Certeza? Certeza? Tá bom Vou dar uma olhadinha Madrinha, eu te achei Vamos no dentista agora Mas Maria Clara Espera, elefante Não voam Madrinha 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 Ela fugiu de novo Madrinha, cadê você? Me espera Ei, pessoal? Ei, pessoal Não conta que eu passei aqui, tá? Galerinha, você sabe pra onde que foi a madrinha? Pra lá? Pra lá? Pra cá? Tá bom Muito obrigada Tô indo lá Senhorita Natália Te peguei Vamos, vamos no dentista Precisamos cuidar desse dentinho Não é, galerinha? Vem Não pode ficar com medo Dentista É um novo amigo Tá bom Eu não vou ficar com medo Abre a boca Que eu vou olhar o seu dentinho Eu vi um bichinho aqui E agora, doutor? Eu vou resolver Abre a boca Que eu vou colocar o seu dentinho Agora os seus dentinhos estão do outro lado Agora os seus dentinhos estão limpinhos É verdade, doutor Eu nem sinto mais dor Você precisa E agora os seus dentinhos estão do outro lado Abre a boca E quando você vai colocar o seu dentinho E agora os seus dentinhos estão do outro lado Tá vendo, Maria Clara? Eu falei que não podia comer tantos doces. Mas e a memória? Vamos no dentista! Alguém me ajuda, meu dente está doendo. Acho que comi doce demais. Já sei, vamos ver o seu dentista. Ele é um bom amigo e pode te ajudar. Mas eu tenho muito medo, o que eu vou fazer? Não precisa ter, prometo que não vai doer. Você precisa se lembrar dos dentes e escovar. Sempre que comer, depois de acordar. Já me sinto bem melhor, meu dente não dói mais. Só que a partir de agora precisa cuidar mais. Troca o doce pela fruta e você vai ver Um sorriso bem brilhante aparecer. Seu sorriso vai brilhar, você vai ver. Basta sempre caprichar na hora de escovar. Acho que aprendi como se faz. Desfregando devagar pra frente e para trás. Seu sorriso vai brilhar, você vai ver. Seu sorriso vai brilhar, você vai ver. Basta sempre caprichar na hora de escovar. Acho que aprendi como se faz. Desfregando devagar pra frente e para trás. Você precisa se lembrar dos dentes e escovar. Sempre que comer, depois de acordar. Já me sinto bem melhor, meu dente não dói mais. Só que a partir de agora precisa cuidar mais. Troca o doce pela fruta e você vai ver. Um sorriso bem brilhante aparecer. Ah, João Pedro, você tá aqui, né? Você quer acordar a Maria Clara, né? Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara acorda. Ai, meu Deus, ela tá com sono pesado. Tive uma ideia. Vem comigo, João Pedro. Agora sim, vamos acordar a Maria Clara. No três, no dois, no um e... Mas o que é isso? Ah, Maria Clara, João Pedro quer brincar. Brincar com o pet. Ai, que fofinho, ele quer brincar com o pet. Tive uma ideia. Mas que ideia, Maria Clara. Vamos ensinar o João Pedro brincando. Que ótima ideia, Maria Clara. Vamos! João Pedro, este é o seu instrumento musicais. Piano, piano. Piano. E eu tô lá. Então, boda. Acane, ró. Guitarra, elétrica, guitars. Dope, dope, dope Fláudio, flúte Pandeiro Sailor Marine Agora é a vez dos animais de cavalo Como é que o cavalo faz? Essa é a febra Que animal é esse, João Pedro? João Pedro, essa é a girafa E esse é o bebê girafa Que fofinho João Pedro, esse daqui é o leão Como que o leão faz? Esse é o tigre, João Pedro Como o tigre faz? Faz carinho no tigre Carinho no tigre Ai, que fofinho João Pedro, olha o que eu tenho aqui Uma vaca E como é que a vaca faz? Crianças, vamos aprender o A B Vamos conseguir o tigre, Pequê! E a mercedante, João Pedro? E a pedra? Aêee see! Essa é a letra B B, G, B, G usuário ee! Gê ee! E essa é a letra C, de... Toma! Frutas! 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 Venham comprar frutas! São muito saudáveis! Uau! Frutas! Eu quero comprar! Claro! Nós temos... Que fruta é essa? E essa? Também temos... Que fruta é essa? Filhote! E por último... Papazinho! Epa! Qual você vai querer? Eu vou querer um de cada! Muito bem! Eu vou te ajudar! Frutinho! Eu vou ver quanto que deu sua conta! Onze reais! Aqui está! Prontinho, Jéssica! Adorei essa brincadeira! Eu também amei, Maria Clara! Brincar e aprender é muito legal! Muito legal! E vocês, galera, gostam de aprender brincando? Beijo! Beijo! Tchau! Tchau!